É a estreia da Croácia em finais do Campeonato do Mundo. A seleção croata venceu a Inglaterra por 2-1, mas até entrou praticamente a perder com o gol de Trippier logo aos 5 minutos. Contudo, Pericic avançou a reação com o gol do empate aos 68 minutos e ainda fez a assistência para o segundo gol, da autoria de Manzoukic, já aos 109 minutos de prolongamento. Depois de sobreviverem a três prolongamentos consecutivos, os croatas comandados pelo técnico Zlatko Dalic vão decidir o título mundial no domingo, frente à França. Para a Inglaterra, é o adeus ao sonho de repetir a vitória de 1966.